Uma operação da Polícia Civil deflagrada na semana passada aqui em Paranaguá levou para trás das grades sete pessoas. O motivo dessas prisões você confere a partir de agora na reportagem. A operação retomada teve como objetivo prender e retirar de circulação indivíduos acusados de ter participação em crimes aqui no município de Paranaguá. Investigações avançadas, cruzamento de informações e também denúncias anônimas ajudaram as equipes policiais a chegarem até essas pessoas que eram procuradas pela Justiça. Dentre os crimes cometidos estava furto, roubo, estupro, receptação, tráfico de drogas, porte de arma, dentre outros. Os sete suspeitos e condenados foram encaminhados para a cadeia pública de Paranaguá ficando à disposição da Justiça. Alguns deles possuem condenação de até 15 anos de reclusão. As ações policiais foram realizadas na região central Ilha dos Valadares, além dos bairros São Vicente, Eldorado e Jacarandá, visando buscar a sensação de segurança na cidade. A operação se chama Retomada, pois ela visa retomar a sensação de segurança da população paranaguá, retomar os espaços públicos que estavam nas mãos de criminosos e demonstrar que a Polícia Civil mantém o combate à criminalidade sem descanso. É muito importante que operações como essa aconteçam com frequência aqui no litoral do Estado, porque através dessa junção de esforços e também da utilização de recursos materiais e de inteligência da Polícia Civil, das Polícias Militares e Federal, é possível fazer com que essas organizações criminosas sejam desmanteladas. A gente sabe que essas facções organizadas do crime, elas têm muitos recursos à disposição, recursos esses que são ilegais, porque são obtidos através do tráfico de drogas, e aí elas acabam podendo gastar bastante com armamento, elas cooptam outras pessoas para fazerem parte dessas organizações. Então, é muito importante a atuação através de operações como essa que aconteceu aqui, para que a sociedade tenha uma pronta resposta dos órgãos federais e assim para que a população tenha uma sociedade muito mais justa, uma sociedade muito mais segura. Claro que a gente fala dos órgãos federais, mas a gente se refere aí, é claro, a todos os órgãos de segurança atuando para coibir a criminalidade aqui no litoral do Estado.